Olá pessoal, voltei. Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim trazer uma simpatia pra você dominar a pessoa amada, pra você trazer ele aos seus pés ou ela, de onde a pessoa amada estiver, tá? Pra que essa pessoa pense em você. Serve muito, essa simpatia serve muito pra quem tá afastado ou afastada da pessoa amada. A pessoa amada te ignora, a pessoa amada não te liga, sabe? É só você que corre atrás, então é pra virar a cabeça da pessoa amada, tá? Você que tá sofrendo por amor, faça essa simpatia que vai te dar muito resultado. Essa simpatia, ela pode ser feita qualquer dia da semana, em qualquer horário, em qualquer lua, menos em lua minguante, né? O pessoal que já me acompanha aqui no canal da Fada sabe que simpatias pro amor não se deve fazer em lua minguante, ok? Então, pessoal, vamos fazer essa simpatia que é bem simples, fácil e dá muito resultado. E tenho certeza que vai dar muito certo pra você. Agora, faça com muita fé. Faça com fé que você vai ter o resultado desejado, você vai ter ele correndo atrás de você, você vai ter ele te ligando, você vai ter ele te procurando, ok? Vamos lá? Antes de começar a simpatia, eu vim falar pra você que ainda não é inscrito aqui no canal da Fada, se inscreva. Você que ainda não entrou no meu grupo de WhatsApp, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também nos comentários. Me acompanhe nas redes sociais, tá bom, gente? Entra no meu grupo de WhatsApp que eu quero muito conhecer você, conhecer a sua história, fazer parte da sua vida. Você que ainda não jogou comigo, eu jogo Baralho Cigano e Baralho de Maria Padilha, tá? Tenho certeza que você vai gostar muito do jogo. Entre em contato comigo através do grupo. Lá no grupo eu passo todas as informações pra quem quer jogar comigo, tá certo? Então vamos lá pra simpatia, vamos lá sem enrolação, vamos fazer, vamos trazer e vamos fazer a pessoa amada ficar louca por você. O que você vai precisar pra essa simpatia? Você vai precisar de um copo, um copo de vidro desse que você utiliza aí na sua casa mesmo, tá? Você vai precisar de um copo, você vai precisar de um papel branco, tá? Sem pauta, sem linha, escrito o nome todo da pessoa amada com a data de nascimento. Fada, eu não tenho a data de nascimento, tem problema? Não tem problema, você pode só colocar o nome da pessoa. Não tem o nome todo, pode ser o primeiro nome, o apelido, tá? Porque o que move a simpatia, o que faz a simpatia funcionar é a mentalização. Na hora que você estiver fazendo a simpatia, na hora da troca de energia, você tem que estar mentalizando a pessoa amada, voltando pra você, né? Então vamos lá. Escrever o nome no papel, tá? Com a data de nascimento, ó. Uma vez só, tá? Você vai colocar no copo. Colocou no copo? Na boca do copo, você vai chamar pela pessoa amada. Fulano de tal, vem até mim. Fulano de tal, eu te desejo, eu te quero. Fulano de tal, que você não sossegue, que você não durma, que você não pare, enquanto você não vier até mim, enquanto você não me ligar, enquanto você não me procurar. Vamos lá. Agora, qual é a mágica toda da simpatia? Depois que você fez isso, falou aqui na boca do copo, você vai fazer o seguinte, você vai bater palma aqui, ó. Em cima, é como se o copo fosse a cabeça da pessoa amada. Você vai bater palma em cima da cabeça dele. Sete vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Salve Maria Padilha. Salve Maria Padilha. Salve Maria Padilha. Três vezes. Agora, no ouvido dele esquerdo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fulano de tal, que você venha até mim. No ouvido direito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fulano de tal, que Maria Padilha traga até mim. Te traga até mim. E aí, você vai pedindo, você vai mentalizando. Você já chamou na cabeça, no ouvido. Então, você vai pensar na pessoa. O que você vai fazer? Você vai pegar esse copo, você vai guardar com você ele três dias. Tá? Num lugar onde ninguém possa ver. Três dias. Após esses três dias, você vai pegar o papel. Você vai dobrar o papel, tá? Sete vezes. Dobra sete vezes o papel. E você vai guardar com você esse papel. Tá? Até ele voltar. Quando ele voltar, você pode jogar o papel num jardim, num lugar que tenha planta. Você pode enterrar o papel num vaso de plantas. Tá? Após ele voltar. Só quando ele voltar. E aí, você vai deixar lá o papelzinho. Agradecer, Maria Padilha, por ela ter trago a pessoa amada pra você. Pode fazer essa... E o copo, você pode voltar a utilizar, tá? Não tem problema nenhum. Pode fazer essa simpatia que eu tenho certeza que vai te dar muito resultado. Porque ela é muito forte. Ela mexe mesmo com o pensamento, com os sentidos da pessoa amada. Fazendo que ele não sossegue até ele te procurar. Ele vai pensar em você. Ele vai querer, de alguma forma, falar com você. Te procurar. E aí, é o seu momento. Quando ele te procurar. E aí, é o seu momento daquela conversa agradável. Né? Aí, é com você. Aí, você que vai fazer o seu papel. O papel de Maria Padilha, ela já vai fazer. Que é trazer ele pra você. Tá certo? Faça com muita fé que você vai ter resultados. Pessoal, agradeço muito o pessoal que tá se inscrevendo aqui no canal. Que tá entrando lá no meu grupo de WhatsApp. As minhas clientes que tão jogando comigo e tão gostando do jogo. E é isso, gente. Vamos trabalhar com a espiritualidade. Vamos fazer acontecer que as coisas vão dar certo. Eu tenho muita certeza disso. Tá bom? Um beijo no seu coração. E até a próxima simpatia.